Olá, vou dar uma sugestão de um bolinho de bacalhau bem gostoso que você vai assar no forno. Ele é feito também com batata doce ao invés da batata inglesa tradicional. Então a gente está dando um toque mais saudável para o seu bolinho de bacalhau. Vamos lá! Eu começo fazendo o refogado do bacalhau. Eu tenho aqui pedaços de bacalhau, que eu vou colocar um pouquinho de azeite, os pedaços de bacalhau, que depois eu vou soltar aqui mesmo no nosso refogado. Esse bacalhau, ele já foi tirado o sal, demoleado, ou você pode comprar aqueles bacalhau que já são congelados, demoleados e congelados, também é uma boa opção. E vamos fazer o refogado. Enquanto o nosso bacalhau vai refogando, eu vou pegar a batata doce e vou amassar. Ela já está cozida e eu vou amassar. Eu vou soltando um pouquinho do bacalhau e vou colocar cebola. Vou colocar um pouquinho de pimentão, para quem gosta, se não, pimentão vermelho. Se não, você pode pegar e colocar um pouquinho de tomate, só para dar uma corzinha bem bonita no nosso bolinho. Uma pimenta vermelha. Vou acrescentar no meu refogado a batata doce já amassada. A batata doce, ela é bem sequinha. Então, você verifique se é necessário colocar um pouquinho de azeite aqui, para dar mais sabor. Verifica o sal, como está. E a pimenta. Agora, eu vou colocar a salsinha. Mexer e deixar esfriar um pouco, para que a gente possa modelar os nossos bolinhos de bacalhau. Dando continuidade ao nosso bolinho de bacalhau com batata doce, eu tenho um refratário aqui. Agora, eu vou pincelar um pouquinho de azeite na forma. E vou modelar os meus bolinhos. Eu vou passar eles com um pouco de amido de milho. Para ele poder enrolar bem e ir para o forno para assar. Estamos fazendo com amido de milho, para que a gente não coloque uma farinha de trigo, ou uma farinha de rosca, para que ele não tenha glúten. Se você quiser colocar um pouco da farinha de rosca, também, ou enrolar com a farinha de trigo, não tem problema. Mas a opção é para que não usemos o glúten. Uma outra opção é você fazer, também, de bandeja. Como se fosse um quilo de bandeja, só que é um bolinho de bacalhau de bandeja. Então, eu passo o azeite na base do nosso refratário. Coloco a massa do bolinho de bacalhau. Não deixe muito grosso, senão ele não fica gostoso. Outro detalhe é cortar, para que a gente vai cobrir com um pouquinho de azeite. Então, que penetre um pouquinho de azeite nesses vãos. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, eu vou pincelar azeite. E aqui também, nós vamos pincelar azeite. E agora, nós vamos levar ao forno. Bolinhos de bacalhau com batata doce, sem glúten, assados, bem gostosos, bem saudáveis, para você servir aí, lá na sua casa. Siga-me no Instagram, no meu canal do YouTube e também no Facebook. Dessa forma, você vai ter muitas sugestões de receitas gostosas e saudáveis para o seu dia a dia. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti